Bom gente, agora eu vou começar um plantio de rabanete, só que um rabanete de variedade diferente, porque eu faço assim, eu gosto de fazer uns testes conforme o tempo passa, o pessoal vai lançando produtos novos, né? E se você depender de comprar isso no mercado, às vezes passa décadas e nem aparece. Então eu gosto de fazer uns testes, ver como é que é, se alguém resolver plantar, eu já tenho certas informações que eu posso repassar, né? Os cuidados que é necessário. Então eu sempre faço o teste, eu planto coisas diferentes também, junto com o tradicional. Então o rabanete que eu vou plantar, ele é diferente do rabanete vermelhinho que nós estamos acostumados, que eu venho já mostrando, né? Esse é o rabanete. Esse da foto aqui, ele é preto. Então é conhecido como, assim, pelo menos o nome correto, digamos assim, rabanete Ulisses, né? Só que ela é preto. A característica a gente pode chamar rabanete preto. Então tem a casca preta e por dentro é branquinho. Então eu não sei o tamanho que fica exatamente, que eu estou vendo somente a foto, nunca vi esse produto pessoalmente. Não sei como é que é os tratos culturais, o que é necessário, mas imagine que seja alguma coisa parecida, né? Então quando eu for fazer o vídeo da colheita, eu passo todas as informações do momento que foi plantado aqui no canteiro. Então eu vou fazer o plantio agora, na verdade vou transplantar a muda, não plantei direto, porque é produto novo. Tem esse detalhe. Às vezes a gente não sabe nem bem a germinação, o que acontece. Então para garantir eu já fiz a sementeira, né? Está pronto? Eu vou mostrar como é que está e vamos ver. A sementeira está aqui. Ela germinou, pelo menos de germinação, ela é muito boa. Germinou 100%. Normalmente falha um pouquinho, né? Até que coloquei três sementinhas por célula, né? Por cada espaço e praticamente germinou tudo, inclusive as três, né? Então eu tive que fazer o desbaste, deixei um pezinho só e aqui está pronto. Está pronto para colocar direto no canteiro definitivo. Bom gente, não tem nada a ver com esse vídeo que eu estou mostrando, mas assim, para quem gosta de natureza, curtir essas coisas, né? Nessa árvore enorme que tem aqui, que sempre eu mostro, ontem eu estava descendo para tomar uma terra e tinha um bando de uns 20 papagaio, até mais, mas papagaio mesmo, né? Periquito nem maritaca, né? Tudo nessa árvore aqui, comendo umas vagens que tem ali em cima. Então eu vou colocar no final do vídeo, ele tem dois minutos de duração, então não tem nada a ver com o assunto, mas quem gosta de natureza, chega até o final que vai ver isso aqui. Essa semente, né? Voltando ao rabanete preto, teve uma boa germinação, como eu falei, mostrei o padrão, como é que está. Ela germinou com cinco dias, cinco dias após ter colocado na bandeja, germinou e mais cinco dias, eu vou fazer o transplante agora, ela está pronta. Podia até esperar mais um pouquinho, mas a rabanete começa a desenvolver o sistema radicular dela, que é a própria batata, digamos assim. Então, eu não deixo muito tempo em bandeja, senão a raiz começa a enrolar e prejudica um pouco a batata, né? Então, enquanto é novinho, germinou, já tem o padrão, já levo para o solo. Aqui, esse é o canteiro que já está preparado. Como já vinha plantando outras culturas, ela não tem necessidade de colocar calcário, senão fica muito alcalino. O esterco de galinha foi colocado algo em torno de 550 gramas, 550 gramas de esterco de galinha por metro quadrado. E adubo 10, 10, 10, foi colocado algo em torno de 100 gramas por metro quadrado, né? Então, já coloquei antecipadamente, principalmente o esterco, e mineralizando para poder fazer efeito mais rápido, né? Porque o esterco orgânico, a planta não absorve do jeito que vem. Ela tem que mineralizar para depois aproveitar, mas esse processo acontece no solo. Agora, para o plantio, eu fiz uma fileira, uma fileira, um risco, digamos assim, com um pouco mais de esterco, né? Então, na verdade, foram colocados 550 gramas por metro quadrado para tomar a terra. Eu coloquei 50 gramas por metro linear, digamos assim. Não, metro linear não, seria menos, né? Seria mais ou menos uns 150 gramas por metro linear, para fazer a fileira, onde vou colocar a fileira do rabanete. Vai ser em duas filas. Coisa, não sei se dá para perceber, o solo está mais escuro, né? Eu vou mostrar o corredor, o solo é branquinho. Agora, nós estamos em um período de seca, então está, assim, o solo bem seco. Na hora que a gente coloca esterco, no caso esterco, pode ser calcário ou outras coisas também, né? Mas, no caso esterco, se você deixar ele no solo seco, 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 vou mineralizar, adiantar um pouquinho o processo de planta aproveitar, né? O nutriente. Se você deixar no solo seco, seco, esse processo não acontece. Ou se acontece, é muito lento. Então, para que aconteça esse processo químico, digamos assim, o solo tem que estar ligeiramente úmido. Então, não é uma rega, né? Mas, se você puder, joga levemente uma água uma vez por dia, para a terra manter úmido, justamente para ter esse processo. Senão, não adianta nada. Mesmo com a planta relativamente nova, né? Olhando por cima para levar para o campo, pode ver que as raízes já chegaram embaixo, ó. Está bem desenvolvido, né? Então, se segura mais dois, três dias, embora que a parte vegetativa fique maior, embaixo também a raiz enrola muito. Já estão chegando aqui, já estão chegando no limite. Então, está um momento bom de jogar, colocar no solo, justamente para não prejudicar a raiz. Pronto. Plantei aqui, ó. São duas fileiras nesse abanete preto. E, quando a gente planta, um detalhezinho, pode ver que, quando a gente faz fileira dupla, sempre é bom plantar em triângulo, né? Então, fez a primeira fila, a outra vem sempre no meio. Então, vai formando um triângulozinho, que para a planta ter mais espaço. Então, aqui ela está assim, ó. Entre planta, está mais ou menos com 10 centímetros de distância. E, entre a fileira aqui, entre a fileira, está algo em torno, assim, de uns 20, 25 centímetros. 10 aqui, 20, 25 aqui. É o suficiente. O canteiro não deixa muito alto, porque, com o tempo, eu vou ter que chegar à terra. As batatas, ele não sai, não entra. O canteiro pode estar fofo, mas ele não vai 100% para dentro. Então, mais da metade, ele sai para fora, para cima, né? Então, eu puxo a terra, porque protege o produto, não deixa ela ardida, às vezes racha, essas coisas todas, né? Então, eu deixo baixo para poder puxar. Uma curiosidade, eu não sei como é que ela vai se comportar. A gente vai, no bom senso, acompanhando, vendo o que a planta precisa. Se entra algum tipo de praga, se desconfia que falta algum nutriente, se vai corrigindo, né? Só que, de cara, tem uma diferença. Enquanto o rabanete vermelho, esse que mostrei, que está pronto para colher, a gente colhe com 35 dias. Nesse caso, foi uns 45, porque teve uns imprevistos. Mas, assim, entre 30 e 40 dias, está na média do rabanete vermelho. Rabanete normal, que a gente conhece. Esse rabanete preto, ele começa dizendo que é 70 dias. Então, quer dizer, o dobro do período. Então, não sei se tem algum período de maturação, se a folha é aproveitada, como é que é. Ainda não sei nada. Então, vou ficar sabendo. Quando for colher, eu faço, obviamente, outro vídeo mostrando como é que ficou o produto. E também, se não der certo, eu mostro. Um resumo dizendo o que não deu certo. Só que, quando o produto é novo, você não tem dados. Então, se pesquisar, você não tem dados. Como não tem dados, tem que usar o seu bom senso, seus conhecimentos práticos, para poder desenvolver. Mas, assim, é até gostoso. Então, agora está finalizado. Aqui eu vou jogar água. Está tudo plantado, transplantado. Acho que, por enquanto, não tem mais nenhuma informação. Quando estiver finalizando, eu completo as informações. Uma curiosidade, eu não sei se lembra, né? Eu fiz um vídeo, plantando rabanete normal, vermelho. Fazendo via bandeja, que sempre se garante já a produção, o espaço que se precisa. Esse que eu estou mostrando aqui, embora que o assunto é parecido, mas não é exatamente igual. Então, eu fiz um vídeo, mostrando, plantando direto no solo, a opção que é. E tinha colocado fileira de substrato, tanto embaixo, tanto em cima da semente, para não dificultar a germinação. Só que, com um plantado que ainda não tinha germinado, passou algo em torno de dois dias, bateu uma chuva forte, coisa mínima, 15 minutos de chuva um pouquinho forte, e lavou, aí destruiu, onde a profundidade estava, assim, um centímetro e meio, aproximadamente. A terra cobriu, movimentou o espaço, né? Aí, quando começou a germinar, germinou tudo torto e com bastante falha, algum lugar amontoado. Então, aqui eu redistribuí e agora ela está no desenvolvimento. Só estou mostrando curiosidade. curiosidade, mesmo com esse detalhe da chuva, eu consegui, digamos, alinhar, corrigir um pouquinho. E está bonito. Olha, olha como é que está. Aqui, esse espaço vazio, eu já comecei a colher. Nessa parte, eu já venho colhendo. Inclusive, foi onde que eu tirei. Ainda nem aproveitei como salada. E vou mostrar aqui, ó, como ela está, ó. Ó, está vendo? Ó, aqui, ó. Ó. Então, está prontinho para continuar tirando. Não vou tirar agora o que eu tirei ontem, mas, ó, vermelhinho, tamanho bom. Ó. 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 Então, eu não vou tirar agora, né? Mas, aqui, ó. Está tudo bonito. Também, né? Para quem não conhece, quando ela começa a colher, que está bom para colher, é questão de dez dias, ela já está passando o tempo. Aí, elas começam a rachar, inclusive, fica mais ardida, e fica mais durinha, né? Mais porosa, digamos assim, e começa a rachar. Então, tem que consumir rapidamente. Mais ou menos, começou a colher, no máximo, dez dias para frente, tem que acabar com todos os canteiros. Mas, gente, eu estou indo fazer um serviço, de fazer um canteiro, tomar umas terras, deixar preparado, né? Aí, no caminho, tem essa árvore grande, ó. Está aqui, assim, uma distância, assim, daqui onde eu estou, onde estão os papagaio. É questão, assim, de quinze metros, vinte metros. Ó. Tudo aquilo ali é papagaio. Não é periquito, nem maricata. É papagaio. É essa árvore grande, está com aquelas sementinhas penduradas, aquelas tipo vagem secas. Elas estão comendo, e vêm comer esse pé de nespira também. Ameixa, né? Que o pessoal conhece. É nespira. Ó. Ó. Está lotado. É que na câmera aqui, no celular, não dá para pegar tudo, né? Mas dá para ver, assim, uns vinte papagaio comendo ali. Ó. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL